Aquele buquizinho do lado da Pig, a sua coelha é a mais chata. Verdade. Ó, mas ó, a coelha, na verdade, o mais chato é o que é, tipo, faz aquele que é o mais rogado do novo, faz aquele que se percorrer. Pra mim é coelhinho. Sim, eu já peguei a minha, tô arrumado. Se aparecer, eu dou ti. Vinho do RJ, eu não? Coelhado. Coelhadinho. Ai, merda, amiga, eu esponei o bot aí. Ai, não. Acabei pegando a coelhinha. Esponei o bot aí. Eu esponei o bot aí. Eu esponei o bot aí. Eu vou dar um tiro no bot aí, então, né? Vem cá, pau. Ai, eu venho o tiro. Miguel Ferreira, eu errei o tiro. Me salva, Miguel me salva. Ai, eu vou, Miguel, me ajuda. O Miguel, me ajuda. O Miguel, que você tá? Onde é que você tá? Onde é que você tá? Ai, ai, Miguel. Pegaram ele em outra porta. Graças a Deus. No meio da minha fula, pegaram ele em outra porta. Aê. Porra, eu peguei o bem agora. Peguei outro bicho pra poder nos matar. Porra, sacanagem. Ah, você tá azarado. Bora ver aí. Onde é que você pode ir aqui? De moeda. Peguei outra chave. Abre o cálice. Abre o cálice. Abre o cálice de protege. Agora eu tô protegido por um poder misterioso. Tá. Ali, deixa eu abrir uma porta ali. Ah, não. Achei isso aí, Miguel. Achei isso aí, de novo. Nossa. Uh, escapei. Miguel, Miguel. O pior que o cálice sai de duas vezes. E a duas vezes a gente não passa. Uhum. Verdade. Onde vai? Foge logo. Não fica carregando a pessoa, não. Que inferno. Que gastou, né? Sem gastou. Adianta. Foge, meu, gente. Eu sou burro. Vai, 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 vai. Por que 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 tu quer? Por que que tu quer? Para de ficar salvando o juiz. Vai escapar. Sério, água. É o denete. Não, pode ser também. Você quer o quê? É burro. É o denete. A gente é doente. Como é que elas são doente, gente. Cada vez que furia a pessoa. Oi. Cada vez que furia a pessoa. Porque eu fiquei pior. Porque eu fiz a dor de trás. Só rindo. Terrível. Opa! Então você não vai escapar, não? Cadê você? Eu já escapei. Vai ver se eu não tô nem no lobby. É só que eu tô expectando. Pronto. Pronto. Ah, se você apareceu no body, só um. Lobo, só um body. Skigger. Eu sou o rei. I am the king. Me respeite. Coloca no rei. I am the king. Me respeite. Eu queria isso. Eu queria isso. Eu queria isso. Eu não quero abrir. Não, eu quero abrir. Eu queria ir. Eu queria ir. Com os carcas. Eu queria ir. Com os carcas. E eu queria ir. Antes de ter uma vez. Pode dar só 10 segundos para a aventura acabar. Com os carcas. E eu queria ir. Com os carcas. Nossa, eu peguei a coroa e fui também o que pegou uma pedra. Dê refúgio, dê refúgio, dê refúgio. Refúgio, é, bora no refúgio. Não, bora no escuro. Foi o cubo, foi o cubo. O vizinho é até que legal, vai procurar a chave, concorda que é, o primeiro vai ser o Yeti pra complicar nossa vida. Vou procurar a chave, ah é o Yeti, errou, é logo o Yeti. Vou abrir uma porta aqui, veio o Invisível, ops. Vou pegar a machada aqui. Abraçar a porta. Consegui a arminha, tô armado, Rio de Janeiro. Tô correndo, não é azul. Ai, porra amiga, eu tomei uma. Eu tô no transporte, eu ia de pra mim e tomei uma. Tá, vou te ajudar, peraí. Tô, tô, tômei uma. Eu tô procurando você. Tô, vou lá no Invisível. 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 Calma aí. Não, aqui, aqui. Aqui, aqui. Calma. Vou ter que fugir um pouquinho porque se o Invisível ia morrer. Não, não, não. Corre, docinho. Será que dá pra atirar assim? Não, não, não. Corre, corre, corre. Pronto, você fugiu, você fugiu, você fugiu. Vai, 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 vai. Vamos. Obrigado. Merda. Caiu, foi? Não, é porque o Yeti tava exatamente no lugar que tava. Esconde. Tá na mesma forma. Eu venci agora, é pra venci agora, venci agora. Que? Putz, aqui no caso, só, Miguel. Mas, pelo menos, Miguel, agora eu tô Invisível. Tá. Tô Invisível. Vou abrir uma porta aqui. Veio, 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 veio e... Pou. Mentira, sai, vocês estão pintando. Achei! Ai, Miguel, na hora que eu abri a porta, o moço me matou. Me salva. Miguel, agora é a porta de saída. Eu tô aqui, o moço me matou. Porra! Salva alguém. Alguém nos salva. Alguém nos salva. Salva nós! Salva nós, Cainha! Isso! Ai! Me desculpa, porque se eu não vou cair também e ninguém escapar, desculpa. Eu morri Errei 10 gramas Eu vou continuar com a harmonia Por causa que eu achei a pódio de novo Liga o meu carregador Que? Você está onde? Ai, você vai morrer sozinha, Joutinho Você não pode morrer Solve aí Solve aí Ah, eu caí Vai, salve, salve Vai, salve, salve Salve, salve Salve Isso, isso, isso Vai, piranha, me salve É É que a coelha está atrás A coelha está atrás Saiu, saiu, eu acho Saiu Vai, vai, me salve Porra Você morreu? Você da peste Caraca Morri O cara passou Sem ninguém nas costas E simplesmente pegou e falou assim Não, não é ninguém, eu vou sair Ai, ai Porra Aí a porcentral Tá, sim Tá, sim Se você não vai falar assim Não é ninguém, que você não tem Aos O que a gente vai fazer isso aqui assim? Não, não Dê refúgio, dê refúgio Dê refúgio Dê refúgio Ele vai estar no escuro Vamos gato, ele vai estar no escuro É porque a gente ainda estava no escuro, não tem como saber Mas a gente não foi não ter refúgio, não foi? A gente já foi não ter refúgio A gente já foi Mas não é coelha de novo Capeta Tartíssima Eu vou tentar abrir a porta Estou procurando chave ainda Eu peguei a armadilha, eu posso colocar a armadilha Eu peguei a armadilha Ok Eu vou colocar aqui Isso, eu peguei a chave Eu peguei aqui Se ela pisa, ela pisou Se ela pisa, ela pisou Eu peguei aqui Eu peguei aqui Não A menina teleportou a coelha para ela FD Música Se inscreva no canal.